Hoje, 22 de setembro de 2020, nós estamos mais uma vez sem energia na zona rural. Há um motivo, chave que liga a rede ao transformador, abriu, fusível, estouro que nem tiro, abriu. Já tem quase três dias e nós estamos sem energia. Nós, produtores rurais, estamos perdidos no interior do Tocantins. Aqui é município de Paranã, Tocantins. Estou a 26 quilômetros do asfalto, do povoado mais próximo. Nós, produtores rurais, nos matamos para levantar o PIB desse país. A gente sofre para criar gado, para plantar, para colher. E a produção é comprometida porque as empresas não se interessam em dar assistência. Agora, nesse momento mesmo, nós estamos perdendo o estoque de carne, que nós temos no freezer, de leite, porque nós estamos a 48 horas sem energia. Vou mostrar para vocês aqui. É um rancho simples, mas é a nossa vida. Aqui a gente não tem tempo para luxo, não. A gente trabalha para levantar o PIB desse país. E olha a situação. O freezer, cheio, porque a gente tem que fazer estoque, porque a vida não é fácil. Se não fizer estoque, a gente passa necessidade. Agora vou mostrar para vocês o gerador trabalhando. Aqui está minha sogra, com 70 anos de idade, tem problema de lúpus, depende de insulina, precisa de medicamento refrigerado para poder controlar o seu problema de diabetes. E agora o gerador ligado, 48 horas, consumindo gasolina o tempo todo. O que mais me deixa decepcionado é saber que não existe políticas públicas que fiscalizem essas empresas. Elas fazem o que querem. E aí nós ficamos perdidos, tomando prejuízo. Enquanto nós, produtores rurais, estamos sofrendo para levantar o PIB desse país, para gerar renda e recurso, levar alimento na casa de vocês, as empresas de energia elétrica não estão nem aí. Onde já se viu, gente? Ficar quatro dias sem energia, tudo que a gente produziu está sendo perdido, está sendo jogado fora. Quem paga essa conta? Somos nós. Será que ninguém vai tomar providência? Ninguém vai fazer nada a respeito? Até quando isso vai continuar? Essa energia, até quando ela vai continuar fazendo o que quer? A taxa, todo mês, cai na conta. Todo mês a gente tem que pagar, se não pagar, corta. Agora o nosso prejuízo, quem que paga? Fica triste, viu? Eu fico mais triste a gente saber que as agências reguladoras, como a ANEL, não fazem nada, porque esses problemas são recorrentes. Nós tivemos problema em fevereiro, mais precisamente dia 2 de abril, tivemos 90 e tantas horas sem energia, está registrado aí para vocês. Nós tivemos problema de novo dia 19 de maio, nós tivemos problema de novo em junho, dia 20 de agosto de novo, e hoje 20 de setembro, até hoje dia 22. Todas as vezes, não ficou nem uma vez menos de 48 horas sem energia. Chegou a ficar até 96 horas sem energia. O que é um problema grave e ninguém faz nada. É lamentável. Quando nós lutamos para sustentar esse país, as empresas ficam chutando a gente como se fosse lixo. Até quando? Tchau, tchau. Tchau, tchau.